Fala galera que acompanha o Esporte News Mundo, beleza? Meu nome é Pedro Arthur, sou setorista do Fluminense e veio comentar a volta do Tricolor na derrota por 3x0 sobre Volta Redonda no Campeonato Carioca. É, não foi fácil a volta do Fluminense, uma derrota muito forte em cima do Volta Redonda, um resultado surpreendente, mas pra gente entender como isso aconteceu, a gente tem que entender alguns pontos que foram cruciais ali na partida, já que foi um resultado bastante surpreendente, já que Botafogo e Vasco venceram seus jogos, também tendo um período de parada muito grande, com certa facilidade. No Botafogo, que treinou mais ou menos o mesmo tempo que o Fluminense, venceu a Cabo Frença por 6x2, jogando um futebol até muito atrativo, muito bom pras circunstâncias que a gente tava vivendo. Mas vamos falar sobre o Fluminense e o Volta Redonda, comparado aos seus rivais que já atuaram hoje. O Volta Redonda era o adversário mais difícil dos times grandes, o Volta Redonda naquela situação geral é o quarto colocado, enquanto o Cabo Frença é o último e o Macaé é o penúltimo. Naturalmente, a gente sabia que o jogo contra o Volta Redonda, até em circunstâncias normais, seria mais difícil para o Fluminense. Porém, o Fluminense entrou com uma postura muito ruim. É um pouco difícil a gente tentar julgar e atirar pedras pra todos os lados, botar a culpa em alguém, apesar de que eu acho que nesse jogo tem um ponto ali que a gente vai chegar, que independe de tempo de paralisação, que é o lance do Egídio que eu vou falar um pouco mais pra frente. Mas com todo esse tempo parado, eu acho que é muito complicado a gente chegar e apontar um culpado, apesar de todas as falhas, apesar das atuações muito ruins e muito abaixo de vários jogadores da equipe. O Fluminense começa a partida ali com uma bola no campo de ataque, girando a bola de um lado pro outro, perde uma grande oportunidade. Então, assim, o Fluminense tinha ali pelo menos o domínio. A gente viu, na verdade, não só no jogo do Fluminense, mas também nos jogos de Vasco e Botafogo, uma noção de posicionamento ainda longe do ideal nos jogadores, um físico muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Isso a gente podia perceber muito na execução das jogadas, nas finalizações, às vezes numa arrancada, na execução de um passe mais longo. Isso ficava nítido. No jogo do Botafogo em si, eu até cheguei a comentar isso num grupo aqui de colegas, a gente notava isso muito no início e no decorrer da partida, com a TECO que acabou frente ali, a um gol de distância do Botafogo, a gente sentiu o Botafogo em dado momento mais leve. O Fluminense isso não ocorreu, mas também teve um ponto diferencial no Fluminense. O Fluminense até começa jogando mal, forçando muitas bolas, o jogo que marcou a estreia de Fred pelo Fluminense depois de mais de quatro anos longe do clube, longe do clube que é um dos maiores ídolos da história. E eu percebi, não sei se por essa ocasião em especial, mas que muitas bolas eram forçadas na área, talvez porque o Fluminense já tinha uma escalação que uma das alternativas era essa. Você começa com o Evan Nilsson, que não é ponta, atuando pela ponta. Você começa com o Marcos Paulo, que diversas vezes joga pelo lado, mas que não é um jogador que rende pelo lado do campo, como acaba rendendo, caindo para o meio. Então assim, se você já não tem naturalmente pelo tempo de parada aquela velocidade, aquele arranque, aquele físico, para criar jogadas por ali, a gente percebeu isso também nos jogadores que entraram, que já tem essa característica para o segundo tempo, como o Caio Paulista e o Fernando Pacheco, você acaba alçando muitas bolas na área e muitas bolas eram forçadas ali. Então o Fluminense começava com uma posse de bola um pouco superior, amassando volta redonda, mas também sem criar muitas oportunidades e forçando muitas bolas. Nessas forçadas de bola, o Fluminense perdia muitas vezes e cedia muitos contra-ataques à volta redonda. O Fluminense tem um grande problema, que é segurar contra-ataque. De 12 gols no campeonato, o Fluminense tomou 5 de contra-ataque. 3 só hoje. Então assim, o Fluminense começa o jogo, o volta redonda em uma dessas bolas consegue puxar um forte contra-ataque e numa falha, num frangaço do Muriel, logo no início da partida, com ali 5 minutos ou até um pouco menos, o Fluminense já sai atrás. Aí já complica um pouco, acho que em circunstâncias normais, ou até mesmo nessa ocasião voltando de parada, o Fluminense seria capaz de ali pelo menos empatar ou até mesmo virar a partida. Só que aí logo depois, lá para os 16 minutos mais ou menos da partida, o Egídio é expulso numa falta que eu até agora estou tentando entender o que se passou na cabeça do Egídio para fazer aquilo, para dar aquela tesoura da maneira que ele deu. Uma jogada completamente desleal, antiética, antiprofissional. Foi uma entrada ali, não tem essa de está sem ritmo de jogo, está sem tempo de bola, aquilo ali foi uma entrada criminosa que acabou ferrando muito o Fluminense para o decorrer da partida. Ali o Fluminense se deparava com um cenário muito adverso e já no início da partida, você jogaria mais da metade do primeiro tempo e o segundo tempo inteiro com jogador a menos e tendo que fazer algumas mudanças, por mais que tivessem duas mudanças a mais, agora podem ser feitas cinco mudanças em cada equipe, a gente percebeu que o Fluminense já tinha um placar desfavorável. Os jogadores em si já atuaram com a maioria, acho que eu vou defender três jogadores aqui só que eu achei que jogaram um futebol ok, jogaram dentro das situações que a gente está vivendo um futebol bom, que é o Nino, o Woodson e o Michel Araújo, que eu achei que entrou bem, foi das substituições o que entrou, melhor no segundo tempo, mas a gente já vai chegar lá daqui a pouco. Então o Fluminense tem um cenário muito adverso desde o início e seus principais jogadores não atuam. Hoje que era grande chance do Ganso mostrar que está ali para disputar uma vaga com o Nenê, ele jogou muito mal. Como todos os outros jogadores quadros jogaram também, a paralisação também foi para o Ganso. O Ganso não tinha tido muita sequência antes dessa paralisação, quem estava jogando bem era o Nenê. O Ganso teve essa oportunidade de hoje, mas ele também estava parado tanto quanto os outros. Então foi uma partida muito apagada, errava muitos passos. Em dados momentos você via que o Ganso tem aquela visão de jogo de desmontar a defesa mesmo, ele tentava executar alguns passos, mas a execução ainda saía muito ruim e isso cedia muitos contra-ataques. O Iago, que antes da paralisação, vinha sendo bem dinâmico, vinha trazendo uma grande dinâmica e um suporte muito grande ao meio-campo do Fluminense, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Jogou muito mal, muito abaixo. O Matheus Ferraz e até o próprio Nino ali no final da partida já bateram um pouco de cabeça quando sai o terceiro gol do Volta Redonda, mas o Nino, no geral, fez uma boa partida. E o Egídio compromete daquela forma, o Gilberto muito ruim, tanto taticamente quanto em questão de posicionamento, execução das ações muito ruins também. O Evan Nilsson não rende de ponta, então também não vou apontar muito essa posição. Era claro que ele não renderia muito de ponta, mas o centroavante também não conseguiu ter boas oportunidades. E aí o Fluminense vai para o segundo tempo, tendo um jogador a menos e precisando buscar pelo menos um gol para manter a liderança geral e depender só de si mesmo para continuar nessa liderança até o fim do campeonato. O Fluminense perde uma boa chance com o Caio Paulista, na virada sai o Fred, que até, vou abrir um parênteses para falar um pouco do Fred, eu achei que ele jogou bem. Novamente, não tem como usar esse parâmetro para um parâmetro de mais para frente, quando os times vão estar treinando e jogando com mais frequência. Hoje, e nessa volta, nesses primeiros jogos, é um caso à parte que não tem como se julgar e levar como parâmetro. Mas dentre essas circunstâncias, eu achei que o Fred até jogou bem. Dava continuidade nas jogadas, entendia muito bem o posicionamento, só que fisicamente a gente vê que é um jogador menos móvel que o Evan Nilsson. E o Evan Nilsson também estava jogando muito na marcação. Nessa volta do intervalo, sai o Iago, entra o Fernando Pacheco, sai o Fred e, se eu não me engano, entra o Caio Paulista. Na verdade, eu não sei qual foi a onda, esses dois saíram no segundo tempo, mas rolou essas duas substituições. E aí o Evan Nilsson cai para o meio, você tem os dois pontos abertos e o meio campo fica um pouco fraco, porque você estava com o Ourinho já no primeiro tempo que foi, que entrou no lugar do Marcos Paulo para poder substituir o Egídio. Eu não falei disso agora, porque eu vou entrar nesse ponto das substituições do Daírio um pouco mais para frente. Mas você fica com o meio campo muito fragilizado. O Nino até começa a subir um pouco mais para dar um suporte no meio campo junto do Hudson. Em vários momentos percebe o Nino no campo ofensivo, mas não deu muito certo. O Fluminense perde uma grande chance com o Caio Paulista, que cabeceou muito errado. Eu achei que ele entrou com muita vontade de jogo, mas sem saber conter essa vontade com as limitações que lhe eram apresentadas e que estavam sendo apresentadas para todo mundo. tentava ali, uma hora ou outra conseguia criar uma jogada, só que de 10 jogadas que ele criava, 3 ele conseguia, porque as outras 7 ele tomava a decisão errada, era afabado, enfim. E aí o Odaí começa a ficar nesse dilema. Eu achei que a substituição dele, o Odaí foi também uma grande peça ali dessa derrota do Fluminense para a gente poder entender. Já começa errando na substituição inicial, que ele tira o Marcos Paulo para colocar o Ourinho. Eu particularmente não tiraria o Marcos Paulo, eu até poderia tirar o Ganso, para você continuar com, ou até mesmo o Evanilson, ou o Fred, enfim. E você continuar com o Marcos Paulo, que é um jogador de mais velocidade, o time do Fluminense já não é um time tão dinâmico assim, e aí você com menos força, algumas peças, então você às vezes precisa de uma mobilidade, uma criação, o Marcos Paulo conseguiria dar uma dinâmica um pouco maior, mas ele saiu. Acho que ele já começou errando ali. No segundo tempo, eu também tiraria o Fred, eu deixaria o Evanilson por questões dele. Também é um ótimo centroavante, dá mais mobilidade, ajuda mais na marcação, e para um time que está com a menos, é bom você ter um jogador que às vezes compense mais nessa questão física do que outro. Então achei que foi até correta a substituição do Fred entrando para o Chico. Já na substituição do Caio Paulista, eu não acho que foi tão boa. Eu acho que eu deixaria ali o Iago um pouco mais de tempo, para tentar dar um suporte no meio campo. depois ele sai, o Caio Paulista até cria algumas coisas. Entra o Michel Araújo depois no lugar do Ganso, que fez uma peça na partida muito apagada, o Fluminense precisou muito do Ganso, no segundo tempo mais ainda, e o Ganso some. Nessa partida ficou muito difícil de a gente tentar achar no Ganso ali aquele requinte que a gente sabe que ele tem. O Michel, por sua vez, é um jogador que eu acho que deveria ter muito mais oportunidades do que vem tendo. entrou muito bem na partida. Óbvio, dentro das circunstâncias de voltar de uma pandemia, de uma grande paralisação, ele está jogando com a menos, perdendo já naquela ocasião, acho que já estava 2x0. Mas o Michel entra muito bem, ajuda na criação de oportunidades, dá uma boa bola para o Fernando Pacheco, que perde em frente ao goleiro. O Fernando Pacheco esse que a torcida estava pedindo muito, mas entrou muito mal. A gente falou que a gente não pode pesar muito por conta da situação atual, mas entrou muito mal. Enfim, o Fluminense, além das limitações físicas que teria, tática, de noção, de execução, como todos os times estão tendo, também entrou jogando um péssimo futebol, abaixo daquilo que até, nessa situação, a gente esperava que o Fluminense jogasse. Jogou um futebol muito ruim. O Odair, eu acho que pecou muito e tem que começar a rever essa escalação com o Ivanilson e Fred, com o Marcos Paulo aberto. quando o Ganso for necessário jogar, se dá para fazer alguma outra coisa ali. Eu achei até que o Marcos Paulo jogaria no meio campo para dar esse suporte ao Ganso e deixar o Ivanilson e o Fred mais lá, com o Ivanilson se mexendo um pouquinho mais. Eu achei que seria assim, acabou não sendo. Então, o Fluminense joga uma partida muito abaixo. No caso do Walter Donde, eu vou dar destaque para o Saulo, que entrou no decorrer da partida e fez os dois gols, os dois últimos gols, o segundo e o terceiro. Entrou botando fogo no jogo, dando uma dificultada muito grande na zaga do Fluminense. Mas o Fluminense jogou um futebol muito abaixo do esperado, até para situações como essa. E agora deixou... A grande chance que tinha de tirar o título... O favorito a ganhar o título do Carioca é o Flamengo. E aí tira essa chance de tirar... Assim, do Flamengo ganhar direto. Porque agora o Flamengo é o líder geral e só depende de si para continuar com essa liderança. E no quadrangular final ali, da semifinal e da final, provavelmente o Flamengo é o time mais forte a levar essa competição. E se levar o Taça Rio sendo o líder geral, liquido o campeonato de vez sem uma final geral. Porque a gente sabe que esse regulamento da FESG é uma bagunça. Então, rapaziada, essa foi a análise pós-jogo da volta do Fluminense ao Campeonato Carioca. Contra o Volta Redonda. Vou fazer aqui uma brincadeira geralmente que a galera faz numa rádio. Eu fui o melhor em campo. Hoje eu vou dar esse prêmio para o Saulo do Volta Redonda. Entrou muito bem, acabou fazendo os dois gols, liquidando a partida para o time do Esquadrão de Aço. E o pior em campo não tem como ser outro, apesar das péssimas e bizonhas atuações do Fluminense. Egídio não tem justificativa, não tem coronavírus que justifique a entrada que você deu e o prejuízo que você causou ao time do Fluminense hoje. Então, hoje, quem pisou na bola, mesmo com aquela tesoura, foi o Egídio pior em campo. Vou ficando por aqui. Peço que vocês compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Se inscrevam aqui no canal do Portal Esporte News Mundo. Acompanhe as notícias no site. Curta o vídeo e comente o que você achou da partida, o que você achou dos jogadores do Fluminense, o que você achou da postura do time do Volta Redonda. Se o resultado foi justo, se o Fluminense merecia ter feito pelo menos um gol ou empatado a partida. Vamos todo mundo interagir sempre mantendo o respeito. E confira sempre a notícia no site do Portal Esporte News Mundo porque a notícia é aqui.